Professora Rosane, a senhora pode explicar a diferença de conceito entre o que se aplica hoje de educação especial e como era antes? Então, a educação especial com o advento da inclusão escolar, ela tem um novo conceito, consequentemente ela tem novas práticas. Até, principalmente no Brasil, até início dos anos 2000, a educação especial era uma modalidade substitutiva do ensino regular, ou seja, ela escolarizava crianças com deficiência em espaços segregados, ou até mesmo na escola regular, se responsabilizando pela escolarização dessas crianças. Com o advento da inclusão, de 2000 para cá, a educação especial, ela passa a ser complementar, não mais substitutiva, porque a responsabilidade de escolarização de toda e qualquer criança é do ensino regular, da sala de aula comum. Mas a educação especial, ela não deixou de existir, ela foi ressignificada. Então, o ensino regular tem a responsabilidade de escolarizar essas crianças e a educação especial é a modalidade que busca serviços, recursos e estratégias de acessibilidade para os estudantes com deficiência. A gente poderia dizer que hoje, então, o conceito é o sistema regular se adaptar e compensar as dificuldades de acesso à educação daquela criança que tem alguma necessidade especial? Então, crianças, estudantes com deficiência têm suas necessidades específicas e é a educação especial que busca atendê-las. Então, exemplificando, uma criança, um estudante com paralisia cerebral e que não tem os seus movimentos do pescoço para baixo, logo ela não escreve, ela também não tem uma fala funcional em função de uma lesão no cérebro, ela precisa de instrumentos, de recursos que proporcionem a comunicação. Então, ela tem uma barreira na comunicação, ela precisa de acesso. A educação especial, por meio de professores especializados, busca esses recursos e serviços. Existe uma área chamada comunicação alternativa e aumentativa que tanto tem recursos da alta como da baixa tecnologia e que pode proporcionar a comunicação desse estudante por meio de fichas, por meio de softwares que são confeccionados, são produzidos por esses professores especializados. Essa criança também, ela pode receber atendimento para aprender a se utilizar da comunicação aumentativa e alternativa. Segundo a nossa Constituição, o direito à educação é de todos e quando a gente fala todos, a gente não quer deixar nenhum de fora. Então, se um pai, uma mãe de uma criança que não tem deficiência, tem a obrigação de matricular o seu filho no ensino regular, e ele não pode optar por deixá-lo em casa, pais de crianças com deficiência também têm essa obrigação de matricular seus filhos com deficiência e idade obrigatória no ensino regular. No caso de Florianópolis, na rede municipal de ensino, qual foi a solução para atender a esse público? Então, a gente costuma falar que nós temos três princípios básicos. O primeiro princípio é o direito à educação e ponto. Então, todas as escolas da rede municipal de ensino de Florianópolis estão abertas a receber crianças com deficiência. Não pode haver negativa de matrícula. E isso há muito tempo a gente já se conscientizou e garante esse direito. O outro direito, o outro princípio, se refere ao direito à acessibilidade, que é justamente isso que você fala. Quais são as condições? Tudo bem, a criança acessa. E aí, quais são as condições que ela tem? Para isso, nós temos 22 salas de recursos multifuncionais, que são salas localizadas dentro de uma unidade educativa, ou seja, dentro de uma escola. Ela é uma sala polo, responsável por unidades educativas de abrangência. Nessa sala de recursos multifuncionais, atuam dois professores especializados e um professor de Libras. Esses professores especializados realizam um atendimento educacional especializado, ou seja, são eles que buscam atender as necessidades específicas das crianças com deficiência. Mais umHebrós galo conhecimento. Eu nunca vou aceitar. Então, hoje eu acho que aqui está um